Oi pessoal, eu sou o Matheus, eu sou a Bia, e sejam bem-vindos ao nosso canal. Muito bem, chegamos na fase da construção, que é a fase gostosa de fato, não é a fase do acabamento, mas é uma fase prazerosa, porque nós já mudamos e agora nós viemos ver as plantias para a nossa casa, né Bia? A gente quer olhar as plantas de divisa do terreno para ganhar uma privacidade ali na lateral, onde tem as escadas ali para descer para a piscina. Então a gente veio aqui no Céaflor, que fica na divisa entre Jaguari e Unior Tolândia. Olambra? É, Orlambra, desculpa. Mas a Orlambra também é perto, né? Acho que é perto também. É, mas era o Olambra que eu ia falar. E vamos lá, dar uma olhadinha nos preços. Os preços aqui são muito bons, a gente já veio aqui outra vez, a gente já comprou uns vasos aqui na frente, e a gente veio para comprar as plantas hoje. Bora lá dar um giro e acompanha com a gente essa experiência. E cá estamos, é um lugar gigantesco, pessoal. Depois eu mostro um take aéreo para vocês aqui, mas... Ele é bem dividido, tem partes com plantas mais altas, lá no meio tem a parte com as plantinhas menores e lá na frente a parte de decoração, né? E viemos procurar essa plantinha aqui, que tem muito em shopping, que a gente não sabe o nome, que vai descobrir já o nome dela, mas essa aqui que cresce bastante, fecha, fica bem bonita. E aí, B, feliz de ter comprado sua cruzinha, né? Acho que é cruzinha, vamos ver. A gente coloca o nome certo aqui embaixo, mas olha aqui, pessoal, como é grande o lugar. É gigantesco, na verdade. É gigantesco, tá vazio. Tá vazio porque é começo do ano e as pessoas ainda não voltaram. E a gente veio aqui no primeiro momento, no dia 28 de dezembro, tava mais vazio ainda, né? Agora que tá começando a ficar cheio. Mas olha que legal, já tem plantas grandes, tem plantas pequenas. A gente pegou planta, na verdade, ao ponto que não precisa ficar cuidando delas. Não tem aquele cuidado excessivo, na verdade, né? Porque uma vez a gente comprou já nossos lavandinhas. As lavandinhas, gente, né? Coitadinha, né? Foi tão baratinho, mas tava tão filhotinha, né? Que no dia que a gente comprou, veio uma chuva danada e já... No temporal. Todas morreram. Então a gente prefere comprar uma planta um pouquinho mais evoluída. E tem de tudo aqui. Agora vamos comprar uma bela de uma... Samambaia. E olha só, a gente tinha umas várias mudinhas aqui. Aquela cruzinha a gente pagou R$16,00, mas essa daqui, ó. Já grandão, ó. R$250,00. Então assim, eu não sou o melhor entendedor de preços, mas... Os preços aqui são bons. E... Samambaia, aqui na Flora WF Campos, que tá fechada. Vamos procurar outro lugar. E uma coisa que a gente viu, né? A qualidade das plantas aqui são bem legais, né? São muito melhores. São muito melhores. O preço não se fala, bem se compara. O preço também. Então assim, acho que não tem muita questão de flores, na verdade, né? Então se vocês estão procurando por flores, acho que não vão achar muitas flores. Não tem, ali o corredor tem bastante. O corredor do mesmo. É separado, né? A gente tá vazio. Não sei o que eu falo, pessoal. Vamos mostrar as flores pra vocês logo na sequência. E o que eu falei das flores, né, pessoal? Pelo amor de Deus, o negócio é ser a flor, não vai ter flor. É muita burrice minha. Várias flores. E agora a gente vai dar uma olhadinha nas terras. Terras, argilas e coisas que a gente precisa pra fazer a nossa base do jardim. E uma coisa interessante aqui é assim, pessoal. Não se preocupem em carregar as coisas pro carro, né? Quando vocês chegarem aqui, marquem a vaga e o número da vaga que vocês estão. Porque eles perguntam pra você. Ah, você comprou, sei lá, várias mudas, várias terras. Não precisa carregar. E eles se pagam. E eles já deixam atrás do seu carro pra você mesmo carregar. Então você fala assim, ah, parei na vaga do portão tal. Portão 7, por exemplo. Vaga tal. Tem marcado lá. Gravem essa informação pra vocês passarem quando vocês fizerem algum tipo de compra grande aqui. Vamos lá pegar nossa terrinha agora. Aqui a gente muda um pouco o pesquisador. Aqui em teoria era pra ter flores também, mas o pessoal não pode ir. É. Aí o cara falou que o pessoal começa a voltar mais forte no... Semana que vem. No dia 8 de janeiro, né? Semana que vem. Porque agora no final de dia não tem mais parado. Então aqui é mais parte de terras, adubos. Ó, tem um box aberto que a gente vai lá. É que tem, né? Tô gravando. Aí vindo lá do fundo aqui já tem mais as partes de... Presentinhos, embalagens, acabamentos... Vasos. Vasos. Tem quem gosta da marca... Como que é? Vazarte? Vazarte. É, Vazap também. Vazarte, Vazap. Temos aqui também, mas... A gente comprou nossos vasos de concreto. Foi um achado, na verdade, na loja. Fiquei bem em frente ao Cia Flor aqui. Porque cada vaso da... Era Vazap? Vazap. No mesmo estilo que a gente queria. Tava em torno dos seus 500 reais. Mais. Mais, é. Quase 600, né? Inclusive, acho que é nessa loja que... Estamos em frente. Estamos em frente aqui à Alpe Aritana. Se você quiser a marca dessa... Ah, não. É. Não? Aqui do lado, na verdade, é Ramos. Essa aqui, ó. Do lado dessa Alpe Aritana. Tem essa loja que tem vários vasos da... Vazap? Nem sei. É a Camp Vazos o nome dessa loja. Só que daí a gente acabou decidindo... Comprar o de fibrocimento, né? Que acabou sendo bem mais barato. E logo, logo, a gente vai lá na loja mostrar pra vocês. Mas aqui vale a pena também. Porque se você gosta desse tipo de vaso, ele é... A vantagem dele é que ele é leve. É fácil de transportar. Você consegue colocar vários numa... Vários no carro, né? Fica mais fácil de transporte. Então, é isso. Entendi tudo, ó. E aí, vamos pegar os pulverizadores. Oi? Você tem terra? A gente tem o substrato. Você quer bastante ou não, pô? Vem de tudo, ó. Regadorzinho. Para alguns floreiros, uma floresta maior. Então, a gente tem assim e termos... Tem extrato também pra você dar um gás na sua terra. Olha, a perda de porra, que é a mesma do saquinho. Tá saindo 15 reais, 20 quilos. É, acho que vai levar um pouquinho de quilo. E... E terra, você tem? Não. E aí, Bi, o que você achou da sua compra? Eu tô adorando essa loja. É muito boa, tem de tudo, né? O que a gente comprou aqui é inventário. A argila, né? É... A argila, a terra, que é o substrato. É uma coisa aqui bonita, né? Um substratinho aqui. Substrato é terra, tá, pessoal? Mas aí, cada substrato é para um determinado tipo de planta. É que geralmente já é a terra separada, né? É a terra separada das pedras, dos bichos e cruichos. Não, bichos. Notting real. Mas tem corda também, ó. Tudo que você precisar tem... Isso aqui é bom também, ó. Telinha pra jardim. Vale a pena avisar, pessoal. Eu acho que é um lugar que se você tá procurando pra fazer seu jardim e tiver condições de levar, de buscar, ou dar um jeito de colocar, nosso carro não é SUV compacto. Então, a gente vai fazer a cabeleta de todas essas coisas e eu mostro pra vocês. Então, pessoal, viemos aqui pra cima por dois motivos. Um pra mostrar pra vocês a dimensão do lugar aqui, a outra pra ir do banheiro, né? Que é importante. Mas, pra vocês terem uma ideia de como que funciona aqui. Aqui na entrada, no portão 1 e 2, ficam todas as lojas de decoração, vasos, terras, adubos, acessórios, né, B? Tudo que você vai precisar pra... Tudo que você quiser, na verdade. Não tem muito segredo, né? E lá no fundo, no meio daí... Ficam no meio mesmo, tipo, os boxes com flores soltas pra você fazer arranjo e tal. E no fundo, aí, mais pra frente um pouco. Tem as flores e temperos, pimenta, essas coisas assim. Ah, a gente tem uma árvore de pimentinha bem bonitinha, né? Carambaia, essas coisas assim. E mais profundo tem as plantas maiores, o jardim. É. Então, o lugar é gigantesco. Ele... Fiquem atentos porque eles têm dias específicos pra visitas pras pessoas, pras rélias mortais como nós, né? Pessoas físicas. Pessoas físicas, né? Olha, só só uma pessoa física, eu existo. E também tem o dia pra comerci... Pra comerciantes que falam, nem sei. Comerciantes, né? CNPJ, teoricamente, né? Então, acho que é uma maneira de filtrar também pra notificar um vô-vô-vô-vô e poder priorizar e focar realmente as vendas conforme necessário, né? Deixa eu aproveitar. Comprei esse cut-20, né? Maravilhoso. O cut-20 tem 5 reais, muito barato. A gente viu uns vagabundinhos em qualquer outro lugar é bem mais caro, né? É muito caro, mais caro. E o pulverizador? O pulverizador foi... Nem sei quanto foi. 25 reais, né? Não, eu falei no princípio era o maior. Esse aqui foi mais barato, eu não sei quanto foi. Foi por aí também, 20 reais. O pratinho eu paguei em 90 centavos. Então, sou baratinho. Bom, agora eu vou fazer o nosso bio break aqui e mostrar a zona que vai ficar o nosso carro. E mostrar pra vocês que sim, é possível, se você não tiver uma caminhonete, vir pra cá e levar um monte de coisa no seu carro também. É, não pode ser muito apego com o carro. É, não pode ser apego com o carro. O pessoal que vai sujar vai fazer uma zona boa nele lá. Então, vamos lá. E vindo agora aqui pro carro que eu falei pra vocês do número da vaga que a gente não se atentou. 248. E eles deixam bonitinho aqui, ó. Perguntei se tinha perigo de levar, né? Falar que ele falou. Não, você quer ter cabeça. E tá tudo certo. Deixaram aqui nossas plantinhas. Agora só esperando nossas terrinhas. E bora acomodar tudo isso no carro. E tem que acomodar bem. Fazer o Super Tetris, que é a Bia Crack. Que tem mais coisa pra pegar ainda. E aí, Bia? Missão comprida. Primeira etapa, pessoal. Tem mais por vir. Vamos lá com a gente. Bom, e saindo aqui do Cea Flor, bem na frente. Aqui tem uma portariazinha. Pessoal pra dar tchau. Tchau, pessoal. As nossas plantas. É, não tem nem um check aqui, nem nada. Saindo aqui, tá a loja que a gente comprou os vasos de concreto, de fibra, na verdade. É fibra, o que é fibra de concreto? Fibro, fibro de cimento. É. Que é esse aqui, ó. É agrolinho. É. Agrovalim. Agrovalim, arte em vasos. A gente vai voltar lá daqui a pouquinho. Só que antes a gente vai passar... A gente comprou a... Como é o nome da plantinha? O jasmin? Jasmine Pendente. O jasmin Pendente a gente comprou num lugar que... Acho que é um dos poucos distribuidores que tem aqui. Enfim, não sei como que fala isso. Que é o Milton, tá, pessoal? Se vocês quiserem comprar jasmin amarelo, no caso, né? E ele acabou indicando uma senhora que planta. Deve ser uma fornecedora deles também. Pra ela comprar. Então a gente tá indo na chácara dessa senhora, dona Maria. Pra pegar nossas mudinhas. E vocês terem uma ideia... 18 mudinhas, né, B? Não, quantas mudas? Logo a gente volta aqui pra pegar os vasos. É, mas uma pancada de mudas por 18 reais, pessoal. Então a gente já mostra pra você nosso jasmin também. É uma beleza aqui. Eu gosto desse tipo de aventura. Carro cheio, cheio de planta. E vamos lá. Chegamos aqui, Nabi. Viemos buscar nosso jasmin. Ué, pessoal, legal. Também que o pessoal não perde negócio, olha. Indicaram pra gente a... A dona Maria que tem nosso jasmin. E nós viemos buscar o jasmin aqui pertinho também. Pra pegar as mudinhas pra gente. Ó, pessoal. Aí bem em frente que a Bia comentou pra vocês. A gente veio buscar esse vasinho aqui, ó. Ele é de cimento, fibra ou cimento. Como vocês quiserem chamar. Eles têm vários modelinhos. Esse aqui é o preço que tá. A gente já levou quatro desses, né, Bia? Três, na verdade. E agora vai levar mais um hoje nessa viagem. Mas a gente quer comprar mais. Então, aos poucos, a gente vem buscando. E como eles não têm entrega, tem que dar um jeito de ir buscar. Eles têm até uma recomendação pra entregar. Mas é bem legal esse vasinho aqui. A gente gosta desse modelinho aqui, que ele é... Bem clean. Mas a loja é cheia de coisa também, gente. Então, se vocês gostam de... Vasos e coisas de cimento. E esse é o lugar. E, de novo, que eu falei pra vocês, né. Um vaso desse a... A 190, comparado com o da Vazartes lá, que é de plástico. A 600 reais praticamente. E vale muito a pena. Então, vamos fazer o nosso novo Tetris aqui. E colocar tudo isso no carro. E ver como fica a arte. E aí, depois de um Tetris super bem organizado. Opa! Muitos sacos de areia. Plantinha, vaso. E... Bora viajar, né. Pegar a estrada de volta pra casa. E, muito bem. Chegamos em casa depois daquela longa viagem. Na verdade, chegamos em casa. Já faz mais ou menos, acho que uma semana. Faz uma semana. É, faz um tempinho. Já fiz a barba, tomei banho hoje pra vocês, né. E daí a gente plantou. A gente chegou. No dia seguinte a gente plantou os vasos. Essa semana teve bastante chuva. Então, foi bom pras plantinhas, tal. Ajuda. E a gente vai mostrar pra vocês o resultado. Compramos tanto a cruzia, quanto o jasmin. O jasmin, as mandinhas são bem pequenas. Então, vai demorar um pouquinho pra se desenvolver. A intenção é que seja uma floreira que caia. O jasmin pendente. E... Por enquanto, a gente só tem uma das floreiras. A outra tá pra chegar. E a gente vai fazer duas floreiras ali na porta de entrada. A gente já fez uma. Vamos mostrar lá. Mostrar ela aqui primeiro. Então, assim, como o vaso ainda não chegou, né. Mas... A gente comprou já todas as jasmin, no caso, pra... Todas as mudinhas. Todas as mudinhas pra ter instaladas, plantadas ali na entadinhas. E elas estão aqui em cima. Olha só. Nós colocamos o vaso ali. Não sei se a imagem tá estourando demais por conta do sol, pessoal. Mas, a ideia é que ela caia na frente da casa aqui como um todo e faça uma proteção. E dê um charme a mais pra casa. Dê uma quebrada também na... Na... Na fachada da casa, né. Só de... Pra dar o destaque do verde, com o marrom, com o concreto. Fica bem legal. Exato. E a gente pagou 18 reais na caixinha com 18 mudinhas de jasmin. Nossa, é verdade. Foi muito barato. Quando a gente falou 18, nossa, será que vai ser 18 cada uma, né. Porque a gente tá acostumado já... Não pagar... Não que seja acostumado a pagar a cara, né. Mas tá acostumado a preços mais altos de determinadas coisas. Eu falei, não, 18 são todas as mudas. Eu falei, opa, beleza, né. Então, dê pra gente duas caixinhas, né. A gente... Todas as plantas que a gente... Não somos bons nisso, tá. Mas todas as plantas que a gente plantou aqui, A gente fez o fundo com argila. Colocamos a terra. Já o substrato, né. Que eles chamam já a terra misturada lá. Humus. E daí a mudinha. E a argila mais terra. E a argila expandida em cima. Porque a argila ajuda a segurar a umidade. Então, a cruzia também foi feita dessa maneira. Só que com mais terra. É clusia, tá. A gente falou no cruzia, mas é clusia. Clusia. É clusia. Depois eu descobri, bonitinho. Até coloquei um pouquinho antes esse vídeo aqui. Foi feita da mesma forma. Só que com mais terra. Porque os vasos são mais altos. Vamos lá ver. Enquanto a Bia vai andando lá, pessoal. A nossa ideia é fazer com esses vasos que a gente vai mostrar pra vocês. Toda essa lateral aqui. Mas como nós mesmos estamos indo buscar e plantando e tudo mais. Pra não ter que pagar o famoso frete, né. E aproveitar o passeio também. A gente tá indo buscar. Então, o nosso carro compõe tem três vasos desse. E é assim que a gente vai deixá-los todos aqui, ó. Aqui estão elas. Elas estão meio queimadinhas por causa da chuva. Como teve bastante chuva, deu uma queimadinha nelas aqui um pouco mais. Aqui estão as mudinhas. Elas ficaram bem altas. Já tem, acho que, um metro cada muda. E é isso. Ah, ficou bem legal em questão de fechamento. Então, a ideia aqui é trazer essa privacidade que a gente tá querendo trazer aqui, né. E, mas é bem bonito. Um pouco também, questão do sol e tudo mais, né. Então, cada mudinha dessa foi R$15,00. E, como eu disse, foram plantadas da mesma forma. Todas foram plantadas da mesma forma. Aqui no fundo a gente usou um pouco de isopor também pra fazer um preenchimento no zoo, ou não lembro? Bem pouquinho, mas só pra ajudar na quantidade de argila. E inevitável, tá pessoal? Esses vasos de concreto aqui. A gente até tentou dar uma selada neles por dentro. Mas a partir do momento que chove, que a terra desce, ele vai começar a manchar sim. Mas a gente entende também que faz parte do charme do vaso como um todo, né. Sim. É isso que a gente tinha pra hoje. Se vocês tiverem alguma dúvida, curiosidade sobre o C.A. Flor. Já esqueci. É C.A. Flor, exatamente. Sobre o C.A. Flor, mandem aí pra gente. A gente vai ficar feliz em responder, compartilhar com vocês o que a gente souber, né. Então, não se esqueça de se inscrever no canal. Badala o sininho pra sempre, receber as notificações dos próximos vídeos. E até a próxima.